Hoje Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar na solidão De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os olhos teus E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Ah, quando eu pude perceber Não sabia caminhar Não sabia caminhar Não sabia caminhar A minha própria casa Ah, eu preciso te falar Que acabas de roubar A minha alma Cadê os meus sentimentos Cadê os meus sentimentos Cadê os meus sentimentos Tá tudo com você Às vezes Às vezes até duvidos É louco este querer Me faz voltar ao tempo Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Não posso me perder Devolva os meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci A quem eu pertenci Se regressasse Não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida Até enlouquecer Pra quem eu pertenci Pra quem eu pertenci Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Se eu pertenci Cadê os meus sentimentos Cadê os meus sentimentos Cadê os meus sentimentos Tá tudo com você Tá tudo com você Às vezes até duvido É louco este querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Devolva os meus sentimentos Devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse Não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida Até enlouquecer Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Até minha vida Até minha vida Deixa eu adorando Eu quero ir O que ele tá querendo Este bem não pode silenciar Já não tenho forças como antigamente Tô sabendo que este bem vai me matar Hoje já percebo o amor chegar Vou bordar seu nome em meu coração Vou deixar a brisa acariciar Convidar o amanhecer pro teu despertar E brindar a solidão Vou deixar a brisa acariciar Convidar o amanhecer pro teu despertar E brindar a solidão Se depois de todo amor Você quiser partir Dividir o seu carinho Com outro alguém Só me resta conviver com a dor Pois a dor faz parte do jogo O amor Já vivi toda uma vida de abandono Que a palavra dono É forte pro meu coração Vou deixar a brisa acariciar Vou deixar a brisa acariciar Convidar o amanhecer pro teu despertar E brindar a solidão Vou deixar a brisa acariciar Vou deixar a brisa acariciar Convidar o amanhecer pro teu despertar E brindar a solidão Convidar o amanhecer pro teu despertar Convidar o amanhecer pro teu despertar Convidar o amanhecer pro teu despertar O amanhecer pro teu despertar O amanhecer pro teu despertar Você não vê o perigo que corremos O amor não é caixinha de brinquedo Se tem que ser, meu Deus, que seja agora Estou cansada e um pouco dividida Não sei se fico aqui ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Se a gente sabe que se ama tanto Por que é que a gente fica agindo assim? Fazendo um pouco da felicidade No fundo isso foi maldade É judiar de mim Faz isso não Tira do castigo Faz isso não Fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixe eu ir embora Meu coração Precisa toda hora de você Se tem que ser meu Deus Que seja agora Estou cansada e um pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Se a gente sabe que se ama tanto Por que é que a gente fica agindo assim? Fazendo um pouco da felicidade No fundo isso é maldade No fundo isso é maldade É judiar de mim Faz isso não Me tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora de você Faz isso não Me tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder 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 Maré ou doia É nago, é xango, é justiça Navegou e marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste Quando o xango rasgar o céu de anil Quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de torregras e fez um espetáculo ao rai Me assumiu, me deu forças, rasgou minha estrada de luz E partiu O doia É nago É nago, é xango, é justiça Navegou e marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste Quem quiser duvidar não se assuste Quando o xango rasgar o céu de anil Quando a espada de luz fez a minha cabeça justiça A consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de torregras e fez um espetáculo ao rai Me assumiu, me deu forças, rasgou minha estrada de luz E partiu Quem quiser duvidar não se assuste Quando o xango rasgar O céu de anil quando a espada de luz tá pousando Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de torregras e fez um espetáculo ao rai Me assumiu, me deu forças, rasgou minha estrada de luz E partiu Quem quiser duvidar não se assuste Quando o xango rasgar O céu de anil quando a espada de luz tá pousando Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu As lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi te querer Por querer Decidi Decidi te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Ah, você foi Toda felicidade Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos O maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi te querer Por querer Decidi Decidi te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Ah, você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos O maior dos enganos Que eu pude fazer As lembranças As lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez O menor dos enganos Se me fez bem perto de mim Você foi a saudade Enquanto o amor for maior que a vontade da gente Enquanto houver coração e essa sede de amar Ninguém vai ter o prazer de assistir o nosso fim E nem proibir os caminhos da nossa emoção Se alguém tentar invadir nossa felicidade O que vai conseguir, na verdade, é aumentar mais a nossa paixão Ah, quanto mais te conheço, mais quero Ah, você manda no meu coração Quando você me aborrece, mas esse amor me enlouquece A gente briga e até parece que o amor não liga Eu te sufoco num beijo Você me mata ao desejo O mundo gira, o amor transpira Dentro da gente Enquanto o amor for maior que a vontade da gente Enquanto houver coração e essa sede de amar Ninguém vai ter o prazer de assistir o nosso fim E nem proibir os caminhos da nossa emoção Se alguém tentar invadir nossa felicidade O que vai conseguir, na verdade, é aumentar mais a nossa paixão Ah, quanto mais te conheço, mais quero Ah, você manda no meu coração Quando você me aborrece, mas esse amor me enlouquece A gente briga e até parece que o amor não liga Eu te sufoco num beijo Você me mata ao desejo O mundo gira, o amor transpira Dentro da gente Duas taças brindando Ai, um amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequenos Se fez tão pequeno Diante a este sonhador É que agora há pouco É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas taças trincadas Choram no meu branco Até minha viola não doeta mais Hoje as cores confundem os meus olhos turbos Hoje eu sei meu amor não me ama mais É que agora há pouco me lembrei Num simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Yeah, yeah Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Tudo isso que hoje sei São estradas que eu andei São estradas que eu andei por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui pelo sertão O meu canto eu andei por esse chão O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta doce o coração E faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Graças a Deus Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você São decisões São emoções Que eu deixei passar Eu fui artista 24 horas Pra ninguém mudar Eu me peguei Eu me peguei Sofrendo tanto E entendi Que os anos se passaram Catei meus olhos Que sorriam Por um ideal Hoje só derramam Pranto Olha o que sofri na pele Valeu As noites mal dormidas Teu sono Meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Pois fui atriz Pois fui atriz Desse teatro Pauco da minha casa Fui aprendiz Das armadilhas Que esta vida Reservou Se me valeu Por me anular Pra te fazer feliz Não sei Só sei Que me bateu Uma saudade Do que fui Vou te ferir Para você Sentir a mesma dor E conquistar O teu amor Olha o que sofri na pele Valeu As noites mal dormidas Teu sono Meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Vou arrebentar de vez Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Ouvir a voz do céu Comences Mulia